E cantamos a tua glória Queridas irmãs, formandas, leigos e leigas ICM, colaboradores, amigos e amigas, hoje com muita alegria me elevo ao céu do divino, o céu do ressuscitado, para louvar e agradecer a Trindade Santa pela vida da congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Sorrateiramente chego até as senhoras, para juntas abrir as nossas mãos para uma festiva gratidão ao Senhor da Ressurreição. Hoje, dia de agradecimento à bem-aventurada Bárbara Maix, que no alvorecer de sua vida, mergulhou no dinamismo trinitário de Deus e ungida pela força da Divina Ruá, ultrapassou a rotina, a orfandade, os problemas socioeconômico, político e religioso que seu país enfrentava e projetou possibilidades em potencializar os talentos e dões das jovens pobres e desprotegidas da sociedade do seu tempo. Bárbara, inspirada pelo Espírito Divino, para concretizar seu projeto, precisava dar alguns passos. Primeiro, pedia autorização à polícia para legalizar seu projeto. Segundo, falar com o Imperador, solicitar um espaço para construir uma casa para desenvolver seu projeto. Terceiro, organizar as domésticas por habilidades e necessidades. Quarto passo, as regras e constituições. Quinto passo, falar com o Papa Gregório XVI. Sexto passo, analisar o desenvolvimento de sua ação, negociações com a polícia, o Imperador. Sétimo, redesenhar o projeto Espaço Viável, o Brasil. Bárbara, constrói a partir dessa experiência a sua forma de espelhar o projeto de Deus na congregação. Bárbara não negociou seu projeto. Fez permuta apenas com Deus. Foi livre para decidir sobre seu projeto. Soube interagir com o momento histórico, com leveza e firmeza no educar para a vida de forma integral e transformadora. Educar para Bárbara era um ato de esperança e de compromisso. Ao sum da música de um novo tempo. Cantemos ao Senhor que, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, nos deu essa mulher, discípula, missionária, dançarina de uma valsa inacabada, que deixou um legado para nós, irmãs, noviças, formandas, leigos e leigas ICM, todos que compõem nossos espaços de missão. Unamos nossos corações e nossas mentes, deixemos nossos corpos serem a forma da expressão do carisma, da espiritualidade e da missão ICM. Cantemos um canto de paz e unidade das culturas dos povos e dos pobres que nos interpelam. Façamos no hoje de nossa vida a releitura do carisma sem permuta, mas com o olhar do ressuscitado sobre nós, em caminho sinodal, abraçando as vulnerabilidades e potencializando-as. Feliz dia congregacional, feliz 173 anos de fundação da nossa congregação. Parabéns a todas nós. Um abraço, Pascal Sinodal. Reino, reino de Deus, nossa verdadeira e paixão. É o pobre, o preferido, no amor que faz nossa missão. É o reino, reino de Deus, nossa verdadeira e paixão.